E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje mais um videozinho onde a gente vai ver, é... cara, é como se fosse GTA V no Playstation 2, eu vi a primeira missão, eu vi a segunda missão e agora nós vamos assistir o prólogo, o cara fez o prólogo, mano, vamos ver como é que ficou, é... e como eu disse nos outros vídeos, imagina se os caras conseguem adaptar o jogo inteirinho ou a maioria do jogo, a galera do Playstation 2 aí, cê tá ligado que tem várias versões, né, do GTA Sandras, né, eles usam a... eles usam o GTA Sandras pra fazer essas modificações, né, é óbvio que não vai lançar um GTA V pro Playstation 2, eles vão ter que modificar pra isso acontecer, mas a gente já viu GTA Rio de Janeiro, GTA México, vai, vai, comenta aí nos comentários quais as versões que você já assistiu, que cê já viu, que cê julgou, que você já... mano, comenta aí, beleza? Então bora ver o prólogo do GTA V no Sandras ou GTA ou no Playstation 2, bora ver. Que maluquice é essa, véi, ó lá, ó lá, ó lá. Caraca, o prólogo, mano, olha isso. Vai estourar a bomba, vai estourar a bomba. Caraca, olha só a viagem desses caras, mano. Ah lá, vai lá no cofre, olha a viagem desses caras, mano. Ah lá a bolsa de grana. E aí, agora ele tá jogando com o Trevor. A polícia, a polícia, cara. O que é isso? A resistência local? Não deve ir lá assim. Olha que não tem neve. Eita. Caraca, olha isso, véi. Não tem, não tem neve. Tem meio que um checkpointzinho, né, eles botam. Olha essa fuleirade, véi. Nossa. Ali, o carro, onde eles vão fugir. Ai, foi atropelar. Caraca, olha lá. Olha lá, tem que chegar lá naquele ponto Caraca, e é isso, mano O trem, o trem Será que o trem vai bater também? Não é possível Não, ele não botou A gente tem que chegar ali Nossa, mano Caraca, não tô vendo isso, velho Olha os dois no chão Vamos lá, vamos lá Nossa, mano Olha isso, velho Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá aí o prólogo aí, ó No GTA Caraca, que abismo Como é que esse cara faz isso, velho Ficou legal Ficou bacana Curioso E é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha, se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau